Estamos aqui no Parque Centenário do município de Brasileia para falar e mostrar o que realmente os vândalos estão fazendo com esse patrimônio público aqui do município de Brasileia. Olha só, atear o fogo nesse quiosque aqui, exatamente do Parque Centenário. Essa não é a primeira vez que acontece isso aqui neste parque. Já é a terceira vez em menos de um ano. Um investimento muito grande de quase 5 milhões de reais e está nessa situação aí. Nós conversamos com o capitão Stene, comandante da Polícia Militar aqui do município de Brasileia. Ele falou que a partir de agora a Polícia Militar vai fazer de tudo para dar segurança neste parque para exatamente preservar o patrimônio público. É lamentável que pessoas, ainda existem pessoas com essa mentalidade. porque o parque, a praça é um local público, é um local para você se distrair. E infelizmente tem pessoas que estão agindo dessa forma. Então, eu quero dizer para esses vândalos que nós da Polícia Militar estamos trabalhando, estamos nas ruas, o nosso policiamento está focado no Parque Centenário. Vamos continuar com as rondas. E que se essa pessoa for pega, ele vai responder penalmente. A população mesmo informa a gente, a imprensa, que existe ali uma grande quantidade de pessoas fumando droga no Parque Centenário. A Polícia Militar já está sabendo disso? Já estamos sabendo disso, as pessoas já denunciaram. Já colocamos o nosso serviço reservado para identificar essas pessoas. Além das rondas, o serviço reservado está no local, policiais sem farda estão nos locais. Essas pessoas vão ser presas e entregam à justiça. Do município de Brasileia ao Minha Andrade para o Gazeta Alerta.